Depois do primeiro encontro em Imperatriz, com a presença da senadora Elisiane, de deputados federais e estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças de todo Maranhão, agora é a vez de São Bernardo abraçar a caravana do Maranhão mais feliz. É nesse sábado, dia 21 de agosto, às 19h, na Avenida Custódio Lima, bairro Planalto, em São Bernardo. Nós vamos rodar esse Maranhão, nós vamos colher muita proposta, nós vamos levar tudo que nós temos de bom, porque é assim que se faz quando a gente tem vontade de acertar, é tendo a coragem de fazer.